Pensamentos primitivos e forças selvagens formam meu ser. Não sei quem sou, ou o que fui. Não ouço nenhum som. Próxima estar a dor mais intensa já sentida. Será este o medo que sustenta o universo? A dor é o fundamento? Todos os rios veias de dor? Oceanos inundando a mente? Minha sede é como o calor da terra em chamas. Montanhas contorcem-se. Vejo ondas de chama. Fluxos, flamas, ondas de chamas. E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke. E hoje, galera, é dia de ler pra quê? Desse livro aqui tá grossão, que eu levei um ano inteiro pra ler. E eu espero que vocês gostem, porque ele deu um pouquinho de trabalho. Acabei de ler ontem e já fui gravar agora, tá bom? E bem, galera, esse livro aqui foi escrito em 1983 pelo escritor norte-americano Norman Myler, tá bom? Ele escreveu também outros livros que eu vou estar colocando em algum lugar aqui quando eu ver, tá? E aí foi basicamente um romance histórico. Que é, por exemplo, quando você mistura fatos históricos com a sua própria narrativa ficcional. Então esse livro aqui vai se passar no antigo Egito, lá, tratando de acontecimentos que existiram, com personagens que existiram, mas dentro de um romance ficcional. Então o que acontece aqui nesse romance não existe na vida real, tá? Então você vai ver, por exemplo, falar sobre a Batalha de Kadesh no Antigo Egito, sobre Ramsés II, sobre Ramsés IX, entendeu? Sobre esses personagens, tá bom? E o nosso personagem principal vai ser o Mene, que é basicamente alguém que morreu há muito tempo atrás e está atravessando, né, dentro da mitologia do Egito. Sei que quando você morre você atravessa um certo rio ali, você passa ele por todo um processo. E aí você também tem a questão das sete almas. Eu não vou estar tratando esse tipo, a questão dessa mitologia nesse vídeo aqui, eu só vou estar falando por cima mesmo. Porque é um livro muito grande e a gente tem pouco tempo, eu não quero que ele fique com uma hora, né? Mas enfim, ele está atravessando toda essa questão do pós-vida ali com muita dor, inclusive, né? Como eu li ali no início desse vídeo, e aí ele acaba saindo dentro de uma tumba mortuária, tá? Que era o costume dos antigos egípcios ali, quando alguém importante morria, você fazia um tratamento ali com o corpo. E aí você colocava dentro de uma tumba, dependendo ali com alguns tesouros, para que essa pessoa pudesse ter uma melhor vida no pós-vida, tá bom? E aí esse personagem que a gente, no início a gente não sabe o nome dele, depois ele vai descobrir que o nome dele era Mene. E ele vai acabar indo ali parar também em outra tumba ali, que vai ser perto do Mene-Retet. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é esse nome aqui, Mene-Retet, acho que o primeiro é o segundo, que é o bisavô dele. E basicamente vem na forma ali de um espírito, uma coisa assim, e os dois começam a trocar uma ideia. Basicamente o livro inteiro é os dois trocando uma ideia, na verdade a primeira parte do capítulo, que é, se não me engano ele é dividido em sete capítulos. Então o primeiro acho que é o capítulo do Homem Morto, o outro é o capítulo do Livro dos Deuses, né? Cada capítulo é um livro, então o primeiro é o Livro do Homem Morto, o outro é o Livro dos Deuses, o outro é o Livro da Criança, se eu não me engano, o outro é o Livro do Auriga. O Auriga é tipo aquele cara que dirigia aqueles antigos carros a cavalo assim, entendeu? Naquela época lá do Egito, então, não sei se era o mesmo nome na época dos Romanos, mas era basicamente o cara que dirigiu os cavalos lá para o faraó e assim por diante, no meio da guerra, ou então de alguma missão, ou simplesmente ele tinha esse cargo dentro do exército, tá bom? O próximo, se eu não me engano, é o Livro das Rainhas, tá? Depois o Livro dos Faraós, e se eu não me engano, mas eu vou estar colocando aqui do lado, o último é o Livro do... Deixa eu pegar aqui minha colinha... É o Livro dos Segredos, tá bom? Então são sete capítulos basicamente desse livrão aqui, e na maior parte deles a gente vai ter esses dois personagens, que é o Mene, que é o... Ou como se fosse assim, acho que é o neto do Mene Retet, o Mene Retet que já morreu, na verdade, ele meio que... ele vai contando as suas vidas conforme o tempo passa, não é um spoiler, entendeu? Ele fala isso no início, que ele viveu, se eu não me engano, quatro vidas, ele tá na sua quinta, e ele vai contando conforme o tempo passa para o seu neto, né? O que que ele fez nessas vidas, e aí chega um ponto, acho que nos próximos capítulos, primeiro ele vai falar dos deuses, ele fala tudo da mitologia egípcia e assim por diante, como é que nasce os deuses, quem são os principais deuses, como é que é a questão das almas, né? Do Kado, Bado, Seken e assim por diante, e aí que são... é como se cada pessoa tivesse uma alma, na verdade essa alma é dividida em sete almas e espíritos, ou sete luzes e sombras, né? E assim por diante, e aí depois o próprio Mene, ele meio que vai usando ali um poder da mente, vocês vão ver que é uma coisa muito presente nesse livro, ele vai usando meio que o poder da mente dele para viajar, entendeu? É no passado, nas memórias do passado, através acho que de uma parte da alma dele lá, e relembrando junto com a avó dele várias coisas que aconteceram. E essa questão de relembrar coisas que aconteceram na sua vida passada, é como se fosse uma fase da sua... do momento em que você tá indo pro pós-vida. Então, sem dar muitos spoilers, tá? Basicamente esse livro, ele vai tratar sobre essa questão da mitologia do Antigo Egípcio, numa narração totalmente ficcional, tá bom? A gente não sabe quem é o narrador, tá? E é um tipo assim que eu posso falar assim que, cara, foi meio que uma pedra nos rins ler esse livro, porque ele tem suas partes muito interessantes, principalmente o primeiro capítulo, que é o que grande parte das pessoas elogiam, tanto no exterior quanto aqui, acho que no Brasil talvez, é o índice bem mais interessante. Também tem a... quando fala naquela parte lá do livro do Auriga, ele vai narrar sobre a Batalha de Kadesh, também é muito bacana. E mais ao final, o livro ganha um combustível, mas o problema é que, tipo assim, a narração do Norman Myler, ela é muito lenta, ela é muito... ele usa muitas figuras de linguagem, ele fala, ah, e o seu sentimento era como pântanos durante o luar, entendeu? Era uma coisa assim, então ele usa muito essas figuras de linguagem, e um dos pontos fortes do livro também é essa questão de como ele consegue dar uma certa veracidade na narrativa dele, né? A gente tá falando sobre o Antigo Egito, ninguém viveu no Antigo Egito, tá? A gente só sabe o que aconteceu lá, porque por acaso a gente descobriu a Pedra de Roseto, né? Que pra quem não sabe, era meio que uma pedra com várias inscrições, que a partir dela a gente conseguiu decifrar, entendeu? Grande parte da história desses povos antigos, mas basicamente ninguém viveu lá. E o modo, acho que ele fez uma grande pesquisa antes de escrever o livro, acho que o livro demorou mais ou menos quase uns 10 anos pra ser escrito, e o modo como ele escreveu é muito verídico, tipo assim, você realmente se entende ali na pele dos personagens e as emoções dele, como eles tratam, eles falam do tempo que eles viveram, dos festivais que aconteceram, entendeu? É muito... passa uma sensação de realmente ser verdade. Então você fica muito impressionado ou impressionada ao você ler um pedaço do livro, porque você fala assim, nossa que legal, só que é tanto detalhe, é tanta coisa assim, que fica até um pouco maçante, você fica esperando assim, acontecer uma coisa legal e não. Às vezes, basicamente, não acontece muita coisa, porque novamente, é um contando pro outro assim, o que aconteceu no passado e depois ele para de contar pro outro. foca em outro ponto da narrativa e depois é outro personagem contando a história do passado pra outro personagem, entendeu? Que basicamente todos estão contando essa história pro leitor, né? Então fica um pouco chato. E tem outro elemento aqui, já antes de entrar na parte dos spoilers e assim por diante, lógico que eu vou fazer considerações antes de entrar nessa parte, é porque tem muita sacanagem nesse livro, tá bom? Então, provavelmente agora vai ser aquele momento que muitos de vocês realmente vão criar interesse de ler esse livro, né? Porque se tem sacanagem, a galera já pira. Mas sério, galera, como tem, tipo, narrativa de atos sexuais assim dentro desse livro e coisas assim bem escabrosas, sabe? Tem às vezes do nada, já tem umas cenas, já tem umas coisas assim. E é outra coisa assim que no início você fala, tá, bacana, mas depois você fica falando, pô, meu irmão, parece que eu tô lendo um livro de outra coisa, entendeu? Então tem essa partezinha que é cansativa, tá bom? Não tem outra palavra, mas é cansativa. Mas enfim, eu diria que a parte ruim seria mesmo essa questão de uma narrativa muito lenta, muito detalhada, com muitas figuras de linguagem que são parte da escrita do Norman Miller, não tem problema nisso, mas demora pra engatar nos momentos mais interessantes, entendeu? Tanto que quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, que livro bacana, depois tem umas partes que engasgam bastante. E mais a melhor parte mesmo é como o Norman Miller consegue descrever como era o Antigo Egito, consegue passar pra fazer realmente a sensação de que é verídico, é substancial aquilo que os personagens estão vivendo, né? Porque o livro geralmente é isso, é uma coisa que você imagina aqui. E vocês podem se perguntar, basicamente, por que eu fui trazer um livro desse aqui, pro canal, o que isso tem a ver com arte e educação, até mesmo o que isso tem a ver com o nosso quadro literário Ler Pra Que? É basicamente porque esse livro aqui, ele inspirou um filme que eu já trouxe um... um filme criado por um artista que eu sigo, que me inspirou a entrar nas artes. Não tem muito a ver com o meu trabalho, mas foi mais porque o trabalho dele acabou me deixando muito curioso sobre o mundo das artes, e eu acabei optando por fazer artes visuais, que é a questão do River of Fundament, na verdade, antes, né, do Cremister Cycle, do Matthew Barney. Eu já devo ter falado aqui no canal algumas vezes desse artista, foi um artista que me inspirou, sim, mas pela curiosidade que eu tive sobre o trabalho dele, depois eu fui pesquisar. O Norman Myler, ele já apareceu, tá, em alguns trabalhos, ele virou... tinha uma amizade grande com o Matthew Barney, ele já apareceu, entendeu, em alguns filmes dele, e aí quando ele morreu, quando ele faleceu, agora não lembro agora quando ele faleceu, o Matthew Barney, ele resolveu fazer meio que uma adaptação do próprio jeito dele, da obra Noites Antigas, num filme, numa obra filmográfica super difícil de achar, tá, você acha no máximo ali um enxerto de 10 minutos no YouTube, que é essa obra, River of Fundament. Você também acha um trailer lá, tá, não aconselho se você for menor de idade a assistir esse trailer, porque também, como no livro tem narrações de cenas sexuais, também tem sexo explícito, entendeu, dentro desse filme, porque é uma obra artística e tudo mais, mas tem no YouTube lá, tá bom, mas não aconselho se você for menor de idade a assistir, de verdade, não vá. Mas, enfim, e aí, como ele acabou inspirando essa obra, acabou inspirando o artista que eu sigo, foi por isso que eu resolvi ler essa obra, tá, mas se não fosse por outro motivo, talvez eu não teria lido, tá bom, eu li mais mesmo pra poder me aprofundar sobre as referências do artista, pra tentar entender um pouco mais sobre como é que foi a obra dele, mas eu não curti tanto assim não, tá bom, não é nem questão de gosto pessoal mesmo meu, tá, eu acho que é um livro assim que, às vezes, deixa a desejar em alguns momentos, mas foi mais interessante pra entender o contexto, tá bom, até porque esse livro, depois eu vou falar mais, quer dizer, esse filme, depois eu vou falar mais sobre esse filme no futuro, o River of Fundament, é muito difícil de você assistir, você tem que, você só pode ter acesso, às vezes, galerias ou museus que pagam, às vezes, eu acho que, não sei se são os direitos do filme, né, porque também tem uma galerinha famosa, ou é pro filme, ou então é pro próprio Matthew Barney, e isso, às vezes, é só um filme que aparece numa galeria ou num museu, já apareceu, por exemplo, no CCBB de São Paulo, acho que em 2017, 2019, mas é muito difícil de se achar, entendeu, é muito difícil de você se achar, e o Matthew Barney, ele tem esse traço de ter um grande controle sobre a obra que ele faz, então, você tem, só tive acesso, sei lá, ao roteiro que ele disponibiliza no próprio site dele, mas eu fiquei cheio de dúvidas, e por isso que eu fui ler esse livro, pra entender mais a obra do Matthew Barney, e agora, eu vou passar por uma parte de spoilers, então, se você ficou interessado, interessada, pode tentar ler esse livro, se não me engano, tem ele, é em PDF, por aí, não aconselho você comprar, ele não é caro, tá, ele, na verdade, foi vendido muito barato, ele até, acho que deve ter feito um certo sucesso, pra ter a versão em português, mas, geralmente, a nota que as pessoas dão é uma nota meio mediana, porque é uma sucessão de altos e baixos, mas, é isso, se você quiser preservar sua experiência, pode parar o vídeo por aqui, e eu vou dar um super resumão pra esse vídeo não ficar com meia hora, tá bom? Então, vamos lá. Mas, se pra você, então, não tem problema ter spoilers, então, vamos lá, então, seção de spoilers, então, vocês foram avisados e avisadas. Então, basicamente, cada capítulo, depois dessa introdução, depois dos primeiros dois livros, que o primeiro livro, então, é o Manny, atravessando aquele portal, acho que, sei lá, aquele mundo dos mortos, e, meio que, descobrindo ali, que ele, meio que, ele não é, não tá mais vivo e tudo mais, pelo que eu entendi, e depois, é, eu aqueci no próprio bisavô dele, contando a história dos deuses, a história de cada deus, e, depois, é a história do, do Manny Retet, ele contando a história de cada deus, questão dos espíritos e das almas, até mesmo, pra poder deixar bem claro, pro neto dele, de como é que funcionam essas questões, no pós-vida, pra que ele possa, se ficar, se suceder, nessa questão de atravessar o grande rio do fundamento lá, que é um rio de fezes, tudo mais, sei lá, e, aí, poder, é, passar, acho que, pela questão do julgamento, né, porque as almas, elas são julgadas, depois que uma pessoa morre lá, por anubis, aí ele pesa o coração da pessoa, né, porque ele é, meio que, casado lá, com uma deus que tinha a forma de uma pena, e, aí, se o coração da pessoa for mais leve que a pena, a pessoa consegue atravessar, ali, a questão do pós-vida, senão, essa pessoa é mandada pro submundo, e, aí, senão, ela é, basicamente, devorada por um monstro, com cabeça de crocodilo e pernas de leão, então, é, basicamente, isso, sobre o que trata os dois primeiros capítulos, e, aí, no livro da criança, o Manny, ele acaba, meio que, meio que, no livro, você tem essa questão, essa ferramenta narrativa, eu acho, dos personagens que ele, eles, meio que, conseguem ler o pensamento um do outro, é uma coisa meio bizarra, é como se, é, nesse universo, todos os deuses egípcios são verdadeiros, toda a mitologia é verdadeira, então, é, digamos assim, ela, ela funciona, não é só uma mitologia, entendeu? É, e, aí, você consegue, também, lançar magias, fazer feitiços, e, você, também, consegue ler, meio que, o, a mente da outra pessoa, às vezes, você, se uma pessoa tá ali pensando em alguma coisa, você, meio que, consegue entrar na cabeça dela, e, aí, o Manny, ele acaba, voltando nos, nos seus pensamentos, e, aí, voltando a ser criança, entendeu? Voltando, pelo menos, dentro de uma memória, memória, foi o que eu entendi, e, aí, ele acaba vendo seus pais, e, assim, por diante, ele acaba crescendo, e, aí, se descobrindo mais sobre o seu passado, dentro do seu passado, então, ele vai vendo, ali, que a mãe dele era uma tal de Raftertiti, entendeu? Que, aí, ele tinha um pai, também, que era superintendente, chefe, alguma coisa, assim, dos estudos de cosméticos do faraó, que era o Pitanenhotep, que era o farol daquela época, entendeu? Na época, também, inclusive, que o Manny tá morto, muita coisa já aconteceu, a mãe dele já é outra pessoa, também, entendeu? Já envelheceu, então, eles estão tratando sobre o que aconteceu no passado, então, eu acho que é por isso que faz referência ao título Noites Antigas, entendeu? Uma coisa que já aconteceu no passado, e são muitas, muitas, muitas noites narradas pelo próprio Manny Retetit, ele é quase que, basicamente, o personagem principal, ele é o coadjuvante, né? O principal seria o Manny, mas ele toma o espaço ali de quase toda a obra, basicamente, tá bom? E aí, ele vai, depois que eles viajam bastante lá, e são convidados pelo Pitanenhotep, que é o farol da época, a visitar ele, a fazer ele parte da noite ali, do porco e tudo mais, que também é referenciado no filme River of Fundament, e aí, você, basicamente, ele é convidado lá para contar sobre a grande sabedoria dele, e aí, basicamente, fazendo um grande resumo, eles vão para lá, para o Alto Egito, né? Antigamente, o Alto e o Baixo Egito, e aí, eles são convidados para ter uma sessão ali com o faraó, e aí, o Manny Retetit, ele vai narrando o que o faraó queria saber, que ele queria saber sobre as antigas vidas dele, porque o Manny Retetit, ele tinha se envolvido com algumas questões de magia, e assim por diante, e ele tinha descoberto uma forma de renascer, então, ele morria, só que ele não atravessava, acho que era o Duarte, sei lá, que era o pós-vida, ele conseguia, por exemplo, ele estava com uma mulher, e ele meio que conseguia ali, naquele momento do papum, ele vai e morre, entendeu? É o último suspiro dele, e ele já meio que, se engravida a mulher dele mesmo, entendeu? Então, ele meio que, o bebê que ia nascer, a alma dele escapa para o bebê, porque a alma é dividida em sete partes, e uma delas ali, acho que é o K, consegue renascer, pelo menos foi o que eu entendi, se eu tiver entendido errado, me corrigiu nos comentários, e aí ele meio que, ele conseguiu fazer isso quatro vezes, no filme, que o Matthew Barney vai adaptar depois, e é de uma forma bem estranha, porque no caso, não são pessoas que renascem, mas é tipo, são carros, e assim por diante, sei lá, é uma outra pirca, que a gente trata em outro vídeo, ele só consegue fazer isso, duas vezes, eu acho, e na terceira ele não consegue, e o Manneretet, ele consegue fazer isso quatro vezes, e na quinta ele não vai conseguir, tá, bem mais para frente, mas basicamente, o faraó chama ele lá, e fica bem interessado, no porquê que ele é tão sábio, e tudo mais, e ele explica que ele viveu muitas vezes, né, ele viveu quatro vidas, e ele vai falando, basicamente, do livro, eu acho que da criança, até o livro, até os últimos livros finais, até o livro do faraó, basicamente, o Manneretet, ele vai tratando, da sua vida, então, das suas quatro vidas, tá bom, e dessa forma, bem sacana, que ele fez lá, de arranjar uma mulher, bem na hora de morrer, pô, transfere a alma dele, para o bebê que ia nascer, então basicamente, fazendo um grande resumo, a primeira vida dele, ele foi um Auriga, né, ele foi uma pessoa pobre, simples, que foi alistada no exército, e aí depois que foi alistada no exército, conquistou ali, uma amizade com o faraó, e aí virou Auriga, que esse cara que dirige lá os carros de guerra, e tudo mais, e ele vai meio que subindo, 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 acontecem algumas coisinhas na vida dele, mas no final de tudo, ele consegue até, por exemplo, virar um, meio que um guarda pessoal, um sacerdote da rainha, entendeu, do antigo Egito, naquela época, mulher do Ramseys II, acho que era, que é o, o Zemers, que era Nefertiri, acho que era isso, não sei o nome dela, deve estar aparecendo agora, então o cara, a primeira vida dele, basicamente, foi a vida que a gente vê com mais detalhes, e aqui ele obteve mais sucesso, apesar dos altos e baixos, a segunda vida, se não me engano, ele era, foi filho da própria Nefertiti, né, que eles dois meio que tem um caso, Nefertiti não, é, isso mesmo, eles meio que tem um caso, só que aí, ele tem acho que uma vida, meio que mais de sacerdote, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem, na terceira vida, ele meio que consegue engravidar uma prostituta, uma coisa assim, e ele nasce dela, e aí ele vira, acho que alguma coisa, e na última vida, é uma mulher comum, entendeu, e aí ele já nasce, já fica como o Meneretete mesmo, só que aí, quando ele vai tentar, mais pra frente no livro, renascer uma última vez, que ele tenta, é bizarro, cara, ele meio que, tem um caso com a própria neta dele, que é a Hathfertiti, entendeu, inclusive ela conseguiu, meio que, é, ficar com o Optanerhotep, que é o faraó, ela meio que toma vários remédios, pra cancelar o neném, se é que vocês me entendem, e acaba aí, trolando o Meneretete, e o bicho não consegue passar daqui pra frente, e aí a gente acaba com a narração, que o Men aí, ele vai percebendo tudo que acontece, né, essa viagem inteira, foi pra ela, enquanto alma, perceber de tudo que aconteceu, que ele não tá mais vivo, do que que aconteceu, até pra ele tá mais esclarecido, e tá mais preparado, pra atravessar o rio dos mortos, né, esse mundo dos mortos, e fazer a passagem do pós-vida, pro além, entendeu, e aí basicamente, é, foi importante tudo isso que aconteceu, por isso, o Meneretete, ele basicamente, no final de tudo, tem uma vida pacata, depois vai lá e morre, e tudo mais, já tava bem velho, na verdade, e basicamente, é sobre isso que o livro trata, galera, tá bom, então, seria essa viagem, né, através dessa, do pós-vida, e tudo mais, sobre, junto com essa mitologia, do antigo Egito, uma narração muito bacana, muito, é, muito substancial, dá pra você realmente, assim, é, pensar, imaginar, como é que eram as coisas dali, entendeu, é uma narração muito rica em detalhes, mas não é um livro pra todo mundo, tá, então, basicamente, eu li ele, pra entender melhor, essa obra de um artista, que me inspirou a entrar, nesse mundo das artes, mas, não é um livro pra qualquer um, tá, principalmente, se você não for uma pessoa, que curte muito, essas, narrativas, essas histórias aí, de guerra, de, de sacanagem, entendeu, porque isso tem pra caramba, e às vezes atrapalha um pouquinho, porque parece que no antigo Egito, só rolava isso, entendeu, mas, e também tem outras coisas, que hoje em dia, você olha com o olhar assim, ah, não sei o que, cara, não acredito que ele falou isso, mas, novamente, leia com a mente de, até mesmo de um personagem do antigo Egito, tá, não tente julgar com seus olhos de hoje, mas, é, não fica a indicação, é só se você realmente ficar curioso ou curiosa, mas, veja, sei lá, um resumo na internet, não perca seu tempo muito com esse livro, não, mas, eu fico devendo pra vocês, quando eu ler aquele, aquele catálogo grossão do River of Fundament, trazer depois, é, um review completo, e assim eu faço um review de uma hora sobre tudo isso, então é isso, esse foi o ler pra quê desse mês, tá, galera, sinceramente, de verdade, demorei basicamente um ano todo pra ler esse livro, porque eu não tinha muito tempo pra ler, tinha que se dar pra concurso, é, também não lia todos os dias, quando eu tava vendo que eu já tava terminando de ler ele, eu comecei a ler 10 páginas por dia, 15 páginas por dia, tentando acelerar mesmo, ontem eu consegui terminar de ler ele, tá bom, e, vou trazer livros mais interessantes pro canal, que aí sim, são livros que eu gostaria de apresentar pra vocês, e o foco desse quadro aqui, é principalmente também trazer obras nacionais, tá bom, então vai ter muita obra nacional daqui pra frente, eu espero que vocês tenham gostado desse livro, desse vídeo, pelo menos pra gente poder ter matado a saudade, consegui terminar esse vídeo antes de meia hora, olha, isso é uma coisa muito boa, curta, compartilha, comenta e se inscreve, se você também tiver alguma sugestão de leitura, comenta, se você já leu esse livro, tem uma opinião diferente de mim, comenta também, mas com educação, por favor, tá bom, e se você também tem qualquer outro tipo de sugestão, comenta aí embaixo, os membros estão aparecendo aqui, que me ajudaram também, estão ajudando sempre o canal, tá bom, se você se tornar membro, você tem direito a várias regalias, inclusive, a um livro infantil como esse, tá bom, inclusive, que um dia eu posso trazer aqui pro canal, uma versão em audiobook, e aí, é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou, e lê pra quê? Porque é bom, mas, nem toda leitura é bacana. Fui! Navegamos através de domínios vagantes avistados, afagados pelas ondas do tempo, aramos campos de magnetismo, passado e futuro se unem em tempestades, e nossos corações mortos vivem como relâmpago nos ferimentos dos deuses. e aí, Obrigado.